Rua de Cruz Como emblema de vergonhido Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei também minha cruz De por uma coroa troca Veja a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante Esta cruz tem pra mim Atrativo, sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Até por uma coroa troca Essa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Ela vem em graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Até por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da luz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei também minha cruz É por uma coroa troca Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz